Alô pessoal, estamos aqui ó, em cima desse cavalo bacana e aqui na cavalgada, aqui da cidade de São José do Ceridó. Uma festa maravilhosa, onde você acompanha a TV União e a gente tá aqui, acompanha essa cavalgada no sétimo ano com apoio da Prefeitura Municipal, da Prefeita Miúda e de todos os parceiros, amigos com a TV União na cidade de São José do Ceridó. Supermercado da Rede Ceridó, grande abraço ao Paulo Márcio, aos que fazem o supermercado de São José do Ceridó. Nosso abraço é da Rede Ceridó de Supermercados, tá com a gente também. E claro, todos os parceiros, amigos, nosso agradecimento. Vamos lá, Cavalgada, TV União e vou lá aí gente, abração pra você, tchau. TV União na cobertura da festa de São José do Ceridó. Domingão de Monte Sol, cavalgada tradicional da festa de São José do Ceridó. A gente vai tendo um papo com as pessoas aqui no Meio do Povo e a gente encontra aqui o presidente da Câmara Municipal de Caicó, Rodaí Diniz. Como bom sertanejo, bom caicóense que é, ceridoense, a gente sempre prestigia as cavalgadas, as vaquejadas. Eu sou um defensor da nossa cultura, do nosso esporte e hoje nós estamos deputando o meu cavalo. Ganhei um ponto de presente e a gente está deputando hoje o Virgulino Lampião, meu cavalo Tordilho. Estamos aqui para participar realmente, realmente participar montando na cavalgada de São José do Ceridó. Prefeita Miúda, essa prefeita que apoia esses eventos culturais, sertanejo, na sétima cavalgada aqui de São José. Prefeita, momento da reunião do cavaleiro, da Amazônia e a prefeitura dando total apoio. Primeiro a gente tem que agradecer a Deus por estar aqui mais um ano. É a sétima cavalgada do nosso município, cada dia crescendo mais. A cada ano ela vem aumentando e eu quero parabenizar os cavaleiros e as Amazonas do nosso município, como também os nossos visitantes que vieram aqui nos prestigiar. Prefeita, esse é um momento muito bonito, muito importante, porque é um reencontro de outras pessoas que vêm aqui, todo mundo se encontrar, é um momento de muita festa. Com certeza. O mês de setembro é repleto de festas para nós. E essa cavalgada é uma das melhores festas que a gente faz, porque agrega o homem do campo com o homem da zona urbana. Daqui a pouco vamos sair todo mundo em direção à área urbana da cidade. Sim, iremos sair aqui do Rancho da Bonita, percorrendo as ruas das cidades e finaliza com a bênção do padre. A gente continua circulando aqui no Rancho da Bonita, nessa festa de São José do Ceridó, TV União, aqui presente. Eu estou, olha só, na cabeça desse chapéu boné lindíssimo da Ville Rossi. Já Edson Dantas, é microempreendedor, aliás, é empresário, dono de várias marcas, marcas legítimas da terra, que fabricam esses bonés, chapéus maravilhosos. Está aqui, dá um close aqui, olha só. Olha só, Ville Rossi, está certo, a marca que faz a cabeça. E todo mundo, opa, e aí? Já Edson, é festa de São José e é cada ano crescendo cada vez mais. A festa de São José, todo ano está crescendo, inclusive a cavalgada de São José do Ceridó. A gente tem um grupo, grupo de cavalgada Ernesto Macedo, que o ano inteiro a gente faz parte, todos os eventos de cavalgada do Pato Rio Grande do Norte e Paraíba. Então é um momento esse, que está todo mundo junto, todas as pessoas que a gente vai visitar a cidade, as pessoas também estão vindo. Então, como você está vendo aí, a casa está lotada e é muito prazer ter todos vocês aqui presentes. Olha só, esse registro aí, realmente, do pessoal chegando, nesse momento de muita alegria, na festa de São José do Ceridó e a TV União, presente, neste momento. As Amazonas, os cavaleiros, nesse momento, fazendo esse momento de muita festa. E lá vem Lampião, ó. Pessoal, não tem que se perguntar se esses dias, vamos cortar a cavalgada não, pessoal. Isso, muito bem, obrigado a polícia. Meu jumentinho não pode faltar, viu? Não pode faltar o jumentinho. Olha aí. Desde eu fazer um repente que eu sou a festa de lé, diretamente de São José, aqui eu volto de novo, a meu querido Cardoso, um abraço em primeira mão. Essa é a TV União, você sabe, você viu, mostrando nossa cultura pra meu querido Brasil. Obrigado, Mundoca, TV União, na festa de São José do Ceridó. Depois da cavalgada, a gente tá aqui já em praça pública, na feirinha, tradicional feirinha, em São José do Ceridó. DJ Kevinho, faz a festa pra você, nesse momento, aqui em praça pública, na tradicional feirinha, em São José do Ceridó. E a galera faz a festa, o DJ Kevinho, aqui nesse momento. Mostra a sua turma, bom, olha aí, ó. Pessoal Jair, dessa festa maravilhosa, aqui na cidade de São José do Ceridó. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Circulando no meio do povo, a gente encontra aqui, Vitor, é militar, mas tá brincando como um cidadão comum, nessa festa maravilhosa, São José do Ceridó. É o diferencial, não é isso, Vitor? Aí com essa feirinha tradicional, né? Isso mesmo, Cardoso. Já é o quinto ano seguido que eu venho aqui, junto com a Casa dos Primos. Uma festa muito tranquila, muito familiar, aqui em São José do Ceridó. E sempre com essa tranquilidade, com o policiamento bem reforçado, super segura. E sempre assim, é família, que é um local bem familiar mesmo. Circulando no meio do povo, e aí, vocês são de onde? Da aqui de São José. Qual é o seu nome? Naliana. Naliana, e aí, como é que tá a festa de São José esse ano? Tá ótima, começando agora, os fins de semana. A valgada hoje foi um show, né? Muito boa, né, Maria Clara? Maria Clara tava cá, valgando. Aí você, seu nome? Maria Clara. Maria Clara, o que achou da Cavalgada até o momento agora? Ave Maria, eu achei um momento muito choro, até porque a Cavalgada recebe o nome do meu avô, Ernesto Macedo. Eu prestigio todo ano, eu estou prestigiando a Cavalgada de São José. E a feirinha é uma apoteose, né? Pra mim, é a melhor festa da festa de São José, a feirinha. 2018, o S está sendo excelente. Por quê? Porque o coração é meu. Vamos lá, o Brasil. Não é louco, é o Brasil. O Galo Azul tá mais seu. Ele tá no meu, Galo Azul tá mais seu. Porque esse é o coração, é meu. Ele tá no meu, Galo Azul tá mais seu.